Você é daquele pai, daquela mãe que corrige seu filho quando está irado, quando está com raiva? Então fica aqui comigo até o final do vídeo que ele é pra você. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Meu nome é Geissane Oliveira, sou formada em pedagogia, especializada em psicopedagogia. Se você é novo por aqui e quer aprender a educar seus filhos nos caminhos de Deus, eu te convido a se inscrever no canal, pois aqui toda semana eu estou postando conteúdos novos. Então vamos deixar de enrolação e vamos lá pro assunto. Então, pra falar com vocês hoje sobre esse assunto, como deve corrigir seus filhos ou como não deve corrigir, eu vou ler um pedaço de um trecho do livro Conselhos para a Igreja, da profetisa Ellen White. Aqui no trecho diz assim, Não podeis fazer uma criança compreender as coisas espirituais, Quando o coração dos pais está cheio de ira. Deveis corrigir vossos filhos com amor. Não permitais que sigam seu próprio caminho até que estejais irado e então os cartigueis. Tal correção só ajuda o mal em vez de remediá-lo. Irar-se com a criança que erra é aumentar o mal. Isso desperta as piores paixões da criança e a leva a pensar que não vos importeis com ela. Raciocina consigo mesma que não a poderiês tratar desse modo se vos importasseis. Julgais que Deus não toma conhecimento do modo em que essas crianças são corrigidas, ele sabe. E sabe também quais poderiam ser os benditos resultados se o trabalho de correção fosse feito de molde a ganhar em vez de repelir. Então minha gente, olha, eu falei um pouco sobre isso daqui no vídeo anterior, sabe, a forma de correção. Nesse vídeo anterior até falei que eu tinha tido um sonho e nesse sonho o pai queria corrigir o filho no momento de ira, no momento de raiva e queria bater na criança. Vou deixar até aqui pra vocês no cards ou na descrição, tá? E assim, eu falei sobre isso, né? E agora eu trouxe o texto pra vocês. Trouxe o texto aqui pra vocês entenderem. E se vocês corrigem os filhos com ira, com raiva, então o seu filho vai pensar que você não ama ele. Que você não gosta dele, que você não se importa com ele. E em vez de vocês atrair os vossos filhos para perto de vocês, para perto de Deus, vocês estão repelindo, estão afastando. Quando você corrigir com ira, você está no auge da emoção, no caso a emoção negativa, que é a ira. Quando você está irado, você não tem controle da sua força. Geralmente quem vai corrigir com ira vai corrigir batendo, ou então vai impor um castigo muito severo. Mas quando você pede a direção de Deus, quando você ora, quando você pede a sabedoria a Deus, ali seu coração já vai abrandando. Então Deus vai pôr no seu coração uma forma de disciplinar seu filho, que não seja uma forma agressiva, que não seja uma forma que vá impelir, que vá afastar os seus filhos. E sim, você vai corrigir de uma forma mais branda, uma forma que você vai trazer para o seu filho, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo e o amor também que você sente por ele. Ou seja, você vai corrigir de forma amorosa, a forma branda, de forma branda, de forma mansa. Então, essa é a maneira de corrigir os filhos, certo? É a maneira mais eficaz que existe para ganhar o coração do seu filho, para que seu filho permaneça nos caminhos de Deus, para que seu filho permaneça lhe obedecendo, querendo cada vez mais estar próximo de você, lhe amando, lhe obedecendo, lhe respeitando. Essa é a maneira mais eficaz, tá bom? A maneira de corrigir com amor, com brandura, com mansidão, com respeito. E, então, você já sabe, né, que a maneira de corrigir com ira não é bom, não é saudável para o seu filho, tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, deixa aí o seu gostei. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Comenta também outros temas, outros assuntos para me trazer para vocês, que eu teria o maior prazer. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Outras pessoas também irão gostar. Vai ajudar também outras pessoas, outros pais, outras mães, a não corrigir os filhos com ira, né, gente? Então, é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí